Iuri e Cauã são de cidades diferentes, mas tem algo em comum, a vontade de jogar profissionalmente. Sim, a gente treina três vezes por semana lá, a gente se preparou muito, já quase um ano a gente está se preparando para vir para essa Copa. A gente se preparou, a expectativa é conseguir chegar em uma final, ser campeão, mas também trabalhar em equipe, ou então ver algum olheiro ver a gente jogando e tal, conseguir dar um futuro para a gente mesmo. As meninas também fazem parte da Copa e jogam como os meninos. É a mesma coisa, nem sei que eles são meninos, para mim é a mesma coisa. Não tem diferença menino contra menina, menina contra menina, vai jogar tudo misturado, recebe bem de braços abertos os meninos. E aí o que você pretende agora para essa Copa? Qual é a tua expectativa? Uma expectativa de ajudar o time, animar o time para a gente ganhar. A nem ser que de vez em quando tenham os erros, mas a gente tem que lutar até o fim. Os pais, que acompanham sempre, são fãs e também técnicos. Ah, paixão, né? Paixão por ele. Eu peguei folga no serviço, vim, eu com meu esposo, quatro horas e vinte de viagem, mas antes prestigiar, né? E conhecer a cidade também, Posto de Caldas. Prestigiar ele até hoje, porque depois a gente já vai embora, então, já, ver o amor por ele, o amor pelo time. É, meu filho está evoluindo tecnicamente, os professores da Escolinha têm feito um excelente trabalho de evolução com ele, têm preparado ele realmente para a transição, para o Sub-15 no ano que vem. E eu tenho percebido a evolução dele constantemente. Todos os treinos, a cada treino, eu vejo que ele consegue evoluir com determinadas posições, determinados passos, uma visão diferenciada de jogo. São cerca de 700 atletas nas categorias Sub-9 a Sub-15, com comissões técnicas de 17 escolas de São Paulo, uma de Curitiba e trios arbitrários vindos da Federação Paulista de Futebol. Marcos é técnico da Escolinha do São Paulo de São Roque. Este é o primeiro ano em que participam, mas já têm pretensões para formar jogadores para o time de base. Eles vão ter muitas oportunidades ainda, né, que até o São Paulo já tem uma, já abre essa porta para a gente de avaliação direto nas nossas escolinhas, né. Então, a gente treina bem regrado durante o ano, e aí eles vêm fazer essa avaliação com eles aí, que é a grande oportunidade da vida deles, né, de sair dali para a categoria de base e estar subindo, né. Não só ali também, se tiver uma oportunidade em outro lugar que apareça durante um jogo ou outro. A final da Copa acontece no dia 20, no estádio do Bandolão, a partir das 8 da manhã, com jogos sequenciais entre equipes de quatro categorias. E aí E aí E aí E aí